Todos numa direção De sonhar De viver Oh, 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 oh What can we all Go and go see everything that you know And we are better, ah, ah, shit You wife in the back, see all my brain Euforica, go out like you forgot I call the cha-cha-chas I call the cha-cha-cha E a gente tá fazendo o agendamento da Bloom Pra evitar as filas Quem não tem o aplicativo da Bloom A gente dá uma pulseirinha pra pessoa poder agendar E aí você só tem que voltar no seu horário Você não perde o tempo de show Só prendo o brinquedo direto Manquerinho! Quero curtir qual show? Da Rihanna Com certeza Melhor, melhor Vim curtir o show do Lulu Santos, porra, e da Rihanna Melhor show que tem aqui E o evento tá bombando, não é à toa, né? Penúltimo dia, tudo dando certo As coisas, o público comparecendo em cheio São Pedro ajudou Você faz as coisas bem feitas Tudo acontece bem, graças a Deus Eu acho que esse evento é um exemplo do que a gente pode fazer Não só num evento, mas num estado, num município, num país Eu acho que a vontade e a determinação de fazer coisas boas E fazer coisas melhores que nós temos acostumado a fazer É isso que é o exemplo que nós estamos tentando dar pro Brasil inteiro Alô, alô galera Quem vocês vieram curtir, hein? Rihanna 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 Por que a Rihanna, hein? Quem pode dizer pra mim? Ela canta bem Eu vim de São Paulo E é difícil falar um show que eu vou curtir Porque todos estão muito bons Mas eu vim ver a Rihanna, especialmente E aí, curtiram bem ali o Lulu Santos? Muito bom Nosso roqueiro brasileiro O Lulu é incrível, né? Muito bom Tô muito satisfeita de estar aqui E ansiosa pra ver a Rihanna Por que a Rihanna, hein? Porque ela é diva Diva, rainha Ela é diva que você quer copiar E o Lulu, representou bem aqui o Brasil no rock? Ah, eu acho que sim, né? Eu acho que a galera que curte ele há 30 anos E acho que foi uma boa escolha, né? O Lulu ter vindo Porque o Rock in Rio tá fazendo 30 anos E a galera que curte ele há 30 anos tá aqui Eu sou o Bruno, São Paulo, cara E principalmente o show do Lulu, cara Foi demais, mano Muito bom mesmo Até que enfim, só tão falando Rihanna, Rihanna Não, Lulu Lulu A gente só Lulu Lulu, 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 São Paulo Por que o Lulu, hein? Ah, é o máximo, né? Nem pra adolescência Qual a banda que você veio curtir, meu jovem? Ah, eu curti mesmo o Roy Stewart, domingo passado Pra mim até agora foi o melhor E acho que todo ano tinha que ter o Rock in Rio Hoje é meu primeiro dia aqui na Rock in Rio Me chamo Elayne Azevedo Moro aqui na Barra da Tijuca E vim curtir a Rihanna e o Lulu Santos Que acabou de terminar Qual o show que você veio curtir? Ah, eu vim ver Sam Smith Adoro, gosto muito A estrutura é ótima, tô adorando Primeira vez que eu venho, tô achando muito bom Já sei que vocês vieram curtir a Rihanna E André, você também vim curtir a Rihanna? Vim curtir a Rihanna também, que jeito, né? Manoela, sou aqui do Rio e eu tô esperando a Rihanna Rafaela, também do Rio e também tô esperando a Rihanna Meu nome é Ana Tereza e eu sou São Paulo Legal, tá curtindo quem aqui? Sam Smith e a Rihanna Tô mais pro Lulu Santos Brincadeira, tô com todos Meu nome é Sally e eu sou de Texas E estou visitando a minha amiga Dulce E a minha pessoa favorita seria a Rihanna Eu amo ela, estou muito emocionada Sou de Cuba, mas moro no Brasil já há muitos anos E tô curtindo o Lulu Santos e espero curtir a Rihanna Alguma banda especial? Eu gosto de rock pesado, de heavy metal Eu vim trazer a filhota aqui, a Vitória Meirelles Olha ali, a Vitória Vim ali, a Vitória Ela me trouxe hoje, minha filha, me trouxe hoje Pra eu ver a Rihanna E na verdade eu quero ver ela gritando em uma louca Por causa dessa periguete chamada Rihanna O que você traz, assim, destaque em relação a música, o estilo? Cara, eu, assim, queria muito ter vindo Pra recordar um show que eu parei, que eu não vi há 30 anos Que é o do Pepeu e da Baby E você, o que você tem pra falar do Paizão aí? Foi incondicional, primeira, né? Com relação aos shows, você acompanhou, tem acompanhado bastante o trabalho? O tempo todo No Rock in Rio 2011, no Rock in Rio 2013 Que foram os que eu participei assistindo eles Sensacionais Os shows do Sunset eram os tops dele Era, assim, sensacional Eu amava Nós somos da Barra E a gente curtiu muito o Lulu Muito bom o show do Lulu Foi, mas eu quero curtir mais a Rihanna agora É, agora vem a Rihanna Curtindo que banda? A gente veio mais pela Rihanna mesmo Com certeza, a Rihanna é a melhor da noite Meu nome é Karol K Eu sou a cantora E eu vim curtir hoje a Rihanna e o Sunsmit Meu nome é Giovanna Cursino Tô com a Karol K Cantora maravilhosa E cantora também E também tô curtindo as mesmas bandas que ela O show inteiro do Maravilhoso Rock in Rio tá 10, tá top Alguma influência da Rihanna no seu trabalho? Sempre, sempre Eu sou fã número zero da Rihanna, Beyoncé Adoro as artistas internacionais, né Eu acho que se você quer ser bom Tem que se inspirar nos melhores E ela hoje é uma das melhores